Tudo bem com vocês? Acabei de deixar ali uns dois sacolos cheios de coisas que eu trouxe para um mendigo sabe que mora aqui debaixo da ponte, ele mora bem ali. Aí a gente trouxe um bocado de coisa, a gente comprou um blanket, um cobertor e também um chapéu e também comida, também deixei uma bíblia, deixei também um escapulado, não sei se ele é católico, provavelmente não, e deixei um bocado de coisa, mas eu também trouxe umas canetas, dois cadernos, um caça por palavras, alguma coisa assim sabe, ele está ali bem ali, bem ali gente. Então, é isso meu coração disse para eu, né, sentindo meu coração essa vontade de ajudar ele né, uma ou duas vezes a gente já tem deixado algum dinheiro para ele ali sabe, dado dinheiro aí, mas a pessoa assim não, não vou dar dinheiro não, porque sabe, às vezes entendeu, a pessoa pode usar para droga, a gente, bom, não quero julgar, mas também a gente não sabe né, então é melhor trazer mesmo coisas né, entendeu. E o que mais eu trouxe? Gente, eu trouxe um bocado de coisa, agora estou sem palavras para dizer exatamente o que eu estou com, porque a gente trouxe. Foram duas sacolas coisas bem pesadas, há uma mochila também, uma mochila até muito boa de marca, sabe, entendeu. É, há um par de meias também, ai meu Deus, faltou palavras, vou rezar por ele, vou rezar por ele, espero que Deus toque no coração dele, ali ele sinto conforto, né, conforto da presença de Deus, de Deus, né, ele procura Deus, né, a gente não sabe por que que ele tá nessa situação. ele é americano, ele é americano, dá para ver que ele é americano e branco, sabe, deve ter na faixa de 30 anos, por aí. Ah, trouxe shampoo também, escova de dente, ontem nós fizemos umas compras, sabe, e eu tava pensando nele, olha, eu comprei, escova de dente, paixo de dental, shampoo, eu trouxe também sabonete, eu devia ter trazido toalha, alguma coisa assim, e mais comida, assim, e, ah, não é isso, não sei se eu vou filmar aqui. Ele tá olhando, eu vi, eu vi, eu vi ele ali, ó, olha, ele tá. É, ok, Deus abençoe ele, amém.